Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interesse E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chame